Momentos após a derrota para Dustin Poirier no UFC 264, o público mais amplo acabou tendo acesso ao pior lado, aquele lado mais feio de Conor McGregor. Digo público amplo porque quem acompanha o dia a dia já ouviu socando coroa em bar, tomando celular de fã, jogando carrinho de mão em ônibus, etc, etc. E também não tô aqui pra cagar regra nem vilificar ninguém. McGregor, assim como qualquer um de nós, também tem um lado bonito, um lado bom, né? Filantropo, ajuda e emprega muita gente. Mas o ponto é que ele cruzou muitas fronteiras, inéditas dentro do UFC pelo menos, ao dizer que mataria Dustin Poirier e sua esposa enquanto eles dormiam, além de se referir a mulher como vadia. Nesse instante, dois tipos de reações diferentes. Aqueles, a maioria, ficou extremamente ofendida, afinal em que tipo de empresa você ameaça a vida do colega de trabalho e nada acontece. E aqueles que relativizaram, Chelsea Sonnen, por exemplo, pediu pro público pegar leve, uma vez que o cara tinha acabado de perder e tava ali no chão com a perna fraturada. Pra ele existe alguma espécie de licença poética, como num jogo de futebol, quando um jogador diz pro outro que vai pegar ele de pancada lá fora, né? É da boca pra fora, ameaça vazia, no calor da emoção. Só que essa emoção, pelo visto, tá durando, porque hoje, quase 20 dias depois, o cara, que sejamos justos, também recebe muito hate, despejou na internet mais algumas doses de raiva, rancor e ressentimento. Abre aspas, puxar pra guarda por uma guilhotina não é ser quedado, absorver um chute na perna não é defesa, a interrupção de um médico não é um nocaute, o jogo segue vadias, vocês todos são formigas pra mim, nem camponeses, formigas, hashtag ninguens. Na sequência, piorou, que tava num campo meio geral, passou a ter um foco, um tweet de Habib Nurmagomedov, logo após o UFC 264, sugerindo que o bem havia vencido o mal. McGregor, então, hoje perguntou, o Covid é bom e o seu pai é o mal? Sim, o cara ainda tá ferido, com a perna engessada, mas no final das contas, mostra que a cabeça tá num lugar ruim, sombrio, e não há iate da Lamborghini que resolva. McGregor tem 33 anos, vai voltar no meio do ano que vem, provavelmente já com 34, e esse tipo de lesão é danosa, tanto física quanto psicologicamente. E nas duas últimas vezes em que competiu, o irlandês foi absolutamente superado, nocauteado em janeiro, e ainda que a interrupção tenha sido por causa da lesão, foi depois de um round 10 a 8 para o Dustin, que mesmo sem o Habib, a gente ainda nem tem certeza se é ou não é o melhor do mundo. A impressão que tenho é que esse espernear muito rude do McGregor pode ter a ver com a sensação de que os seus melhores dias como lutador ficaram pra trás. E geralmente quando se entra nessa espiral negativa, potencialmente destrutiva, é difícil frear. E olha que isso tá vindo de um cara que aqui no Brasil sempre nadou contra a correnteza quando o assunto é Conor McGregor. É só pesquisar aqui no canal, quando o país inteiro rotulava de medroso, por não ter dado a revanche imediata ao José Aldo, eu destaquei o lado corajoso e expansionista. Porque ele foi do Aldo pro campeão dos leves, Rafael dos Anjos, depois Nate Diaz, Eddie Alvarez, Floyd Mayweather, Habib Nurmagomedov, um desafio maior e mais difícil que o outro. Só que meus amigos, ninguém é de ferro, ninguém é imune à tristeza, às dúvidas existenciais, e por mais que tenha todo o dinheiro do mundo, esse é o pior momento de Conor McGregor como lutador. São 4 derrotas em 5 lutas, e a sua última grande atuação contra outro lutador na crista da onda foi em agosto de 2016, ou seja, há 5 anos. É possível que McGregor retorne melhor do que nunca? Até é, mas também é altamente improvável. Casos de superação são exceções, não há regra. E entendendo essa situação delicada pro seu retorno no meio do ano que vem, acho bem provável que ele repita uma certa manobra. Vejam bem, desde que estreou no Ultimate em 2013 contra o Marcos Brimard, até a luta contra o Habib, foi só progresso, só avanço. A única exceção foi o passo atrás que deu pra se vingar do Nate Diaz, e a gente tá falando de 11 lutas em 5 anos. É uma baita jornada. Acontece que depois de perder pro Habib e pro Mayweather, o que ele fez? Podendo optar por Justin Gaeth, Jorge Magidão, Tony Ferguson, ou o próprio Nate Diaz, foi lá e pescou o veteraníssimo Donald Cerrone de 38 anos, e vindo de duas derrotas seguidas por nocaute. O McGregor claramente quis a luta mais fácil pra poder recobrar a confiança. E o UFC foi parceiro no negócio, assinou embaixo. É óbvio, o McGregor ainda jovem, perdendo a terceira seguida, e embaixo é ruim pra empresa. Se eu fosse o Dana White, teria feito a mesma coisa. Pra que esfaquear a galinha dos ovos de ouro? Agora o momento do McGregor é ainda pior. Eu sei que o Dana White prometeu publicamente a quarta luta com o Poirier, e o McGregor garantiu que quer se vingar. Mas um, será que comercialmente falando, essa é a melhor opção pro momento? E dois, será que esses dois querem de fato correr esse risco? Pode ser da boca pra fora. Acreditem em mim, se Dana White já tiver a percepção que tem pouco tempo pra fazer grana com o McGregor, ele vai espremer essa fruta enquanto ainda pode, da forma que pode. Sem contar que voltar a chutar e ser chutado depois desse tipo de fratura não é simples. Perguntem ao Anderson Silva. Então, juntando o momento de vulnerabilidade de um com a urgência do outro, que tal lá pro meio do ano que vem não acharem uma luta mais afeição, um novo Donald Cerrone? Notem que McGregor cobra dezenas de milhões de dólares para subir no octógono, então não adianta ser qualquer top 15, anônimo, estreante, esse tipo de coisa. Precisa sim ser um nome suculento que ajude a vender milhões de pacotes pay per view e justifique o investimento. O drama é que Habib tá aposentado, o Nate Diaz tem mais uma luta no contrato e até o meio do ano que vem deve estar bem longe do Ultimate, e Jorge Majidal ele nunca quis. Aí é que entra o youtuber Jake Paul, que tá arrastando multidões, sempre teve McGregor como seu alvo primário, nem pugilista profissional de fato é, e não chutaria nem o que daria. É claro que tem sempre o risco de ser ridicularizado, perder, o pessoal começar a taxar ele não mais como um lutador profissional, uma peça de circo e coisa do tipo, mas nesse caso específico, acho que o upside, a chance de dar tudo certo, compensa. Paul inclusive garantiu no podcast The Herd que a negociação tá quente, abre aspas. Acho que vai acontecer, não há luta maior pra ele, nossos times já estão conversando, e acreditem, hoje é mais real do que nunca. Pensem só, Dona White o ceder de novo pro boxe, como fez na luta contra o Mayweather, e botar no bolso mais do que botaria contra um lutador bem menos popular do UFC. E de quebra, matar dois coelhos com uma só cajadada, entregar uma derrota pro Jake Paul, e recobrar toda a moral do seu melhor funcionário, me parece um excelente negócio pra empresa. Já pra McGregor, é a luta mais fácil, e a segunda ou a terceira mais rentável da carreira. Ele é menor do que o Jake, e mais velho, mas também tem 15 anos a mais de boxe. Fazendo esse sentido, e com todas as partes interessadas, o único empecilho pra isso tudo sair do papel, se chama Tyron Woodley. O ex-campeão dos meio-médios é de longe a luta mais difícil pro Jake até hoje. Ele inclusive é favorito nas casas de apostas pro evento do dia 29 de agosto. Se o garotão perde, aí o timing fica um pouco prejudicado, mas se ele ganha, pra mim, passa a ser a melhor opção pra todas as partes envolvidas. Tenho certeza que boa parte do público mais hardcore, e tenham em mente que somos minoria, prefeririam de qualquer jeito McGregor vs Rafael dos Anjos, McGregor vs Poria 4, ou coisa do tipo. Mas até pra vocês pergunto, McGregor voltando contra um Jake Paul vindo de vitória sobre o Tyron Woodley no sábado à noite, vocês não assistiriam? E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa possibilidade cada vez mais real do youtuber ter chegado lá e conseguir pensar, atrair um Conor McGregor? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo, tá chegando a nossa live dos membros, eu, Carrano e André, vamos bater um papo com os membros do canal e sortear as cinco camisas desse mês. Na verdade, seis camisas, porque como não teve o podcast essa semana, eu prometi que ia botar uma camisa extra pra compensar a falta do podcast. Tá chegando, vou anunciar aqui nos próximos dias quando vai ser exatamente o dia, né, e o horário certinho, então fiquem ligados. Beleza? Não percam a resenha de ontem que falei sobre Steve Miotic que tá revoltado com o UFC, cavando até uma saída. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.